O que nós temos agora é o encerramento, daqui a pouquinho termina o debate que discute mercado do boi gordo. E o mercado do boi gordo envolve diferentes questões. Eu tenho aqui comigo a analista da Scott Construiria, Tainá Drugovic, que vai comentar sobre o que os analistas estão discutindo neste momento. Mas parece que mercado futuro foi um assunto importante, não? Exatamente. Olá, olá a todos. O que os analistas pontuaram é bastante a importância da operação de EDI, a operação de seguro para o mercado do boi gordo. Uma frase interessante que eu acho que resume tudo, né? Nesse momento que a gente tem o que vive em, a pecuária, um ano típico na pecuária é sempre um ano atípico. Então a gente tem que estar se preparando para diversos momentos. A expectativa deles é para o ano que vem que a gente continue tendo preços firmes no mercado do boi gordo. Mas lá de reposição a gente já deve ter uma maior oferta aí dos animais para reposição, dos bezerros que foram produzidos aí desde 2019, que a gente tem acompanhado. O que tem que dar uma certa melhora ali na relação de troca, mas ainda não tão confortável do jeito que o pecuarista ainda quer. Devemos ter os preços firmes para as duas categorias, com a instalação de preços comumente no sazonalidade do final de ano, do começo de ano e tudo mais. Mas no cenário geral eles estão batendo firme nessa tecla. Da importância de a gente ter um seguro ali e poder minimizar os impactos. E sem dúvida esse é o melhor caminho, ainda mais no sistema de altos custos que nós temos observado, preços bem firmes para os animais para reposição, preços firmes aí para o mercado do boi gordo. Então é uma conta muito alta. Então é interessante. Outro ponto também que eles abordaram também, na verdade o seguro todo mundo tem, né? A maioria tem esse seguro. Mas assim, ninguém quer usar esse seguro, né? No final das contas a gente tem um carro, como se a gente compra um carro, mas a gente segura ele, mas a gente não quer usar em nenhum momento. Mas se caso acontecer algum imprevisto, alguma coisa, o seguro pode cobrir esse momento e sem dúvida colaborar. Igual o momento que a gente acompanhou ali em setembro, outubro, que a gente teve ali uma curva bem expressiva do mercado do boi gordo, com a ausência do mercado chinês, em decorrência de dois casos atípicos aí, de vaca louca. E sem dúvidas, quem estava protegido nesse período não tomou muito impacto. Agora quem não fez esse seguro, sem dúvidas, tomou um impacto muito grande. Mercado futuro, mercado de bolsa, garante com travamento de venda, pelo menos um preço mínimo? Qual a experiência mostra com os clientes da Scott? Não, sem dúvidas, e acaba colaborando. A gente faz todo um planejamento pecuário, a gente já estima o preço que tem que ser vendido lá na frente para cobrir todos os gastos que foi gasto, toda a produção em si. Então, sem dúvida, quem se protegeu ali, e a tendência é que a gente tenha, que aumente nos próximos anos essas operações de seguro na bolsa, para que possa minimizar esses impactos. A volatilidade já faz parte aí do mercado boi-gor, já tem um bom tempo e deve continuar. A gente tem a China que ainda está fora, mas deve voltar. A gente tem a retomada aí dos embarques para a Rússia também, que deve colaborar com esse cenário. Então, sem dúvida, esse seguro deve manter uma certa estabilidade aí para o pecuarista, em decorrência de todos esses preços altos, dos custos de produção e tudo mais. Então, sem dúvida, é um caminho sem volta. Vamos falar um pouco do que você citou logo no começo dessa entrevista, que é o preço do bezerro. O bezerro tende a uma queda, mas não é uma queda muito acentuada. O que na Scott e nesse debate foi possível entender dessa situação? Então, nós acreditamos que essa produção toda, que vem desde 2019, deve aparecer já em 2022, mas a gente não deve observar preços em queda tão expressiva. A gente tem que entender também que a demanda aumentou. Então, sem todo um cenário ali, o mercado é soberano, o mercado se adapta e, sem dúvida, o que a gente tinha de produção lá atrás não é mesmo a demanda, nem coisas do tipo. Então, o que a gente deve entender é, sim, um cenário melhor, de oferta melhor para o bezerro. A gente pode ter quedas pontuais, mas não que seja a ponto de inverter toda a tendência de pressão de baixa para essa bezerrada. A gente tem que continuar esses preços mais firmes. Bom, passamos pelo bezerro, que é insumo importante para quem trabalha com confinamento, trabalha com pecuária, confinamento principalmente. Agora, os preços de alimento. Os preços de alimento tendem a ceder. O que se depreende desse encontro hoje? O que eles abordaram bastante é que a gente deve ter um clima melhor o ano que vem colaborando. Então, devemos ter uma maior oferta do cereal, do milho, da soja, o que deve colaborar com os preços mais baixos e que deve estar uma certa amenizada ali para o pecuarista. Mas, no cenário geral, a gente também tem que levar em consideração que o boi gordo tende a continuar firme. Os preços animais de reposição também tendem a continuar. Mas, que sim, a projeção que haja, esse alívio do que a gente acompanhou nesse ano. Os preços bem firmes ali, impactando diretamente ali na conta final do produtor. Mas, sem dúvida, o ano que vem, eles estão apontando para a tendência de uma folga ali, um certo alívio para o produtor. Nós temos ainda um consumo de carne muito baixo agora no país. A população está com dificuldade para a carne bovina. Isso tende a melhorar no ano que vem ou continuará difícil? A expectativa é que para o próximo ano a gente tenha um PIB melhor. Mas, temos que lembrar que a gente veio de dois anos bem impactados na economia no geral. A gente tem um alto índice de desemprego ainda. Todo um patamar aí, uma bagagem bem pesada dos anos anteriores. A gente deve acompanhar uma melhoria, mas esse ponto de atenção é que, sem dúvida, o mercado interno vai interferir nos preços do boi gordo. A exportação também pesando. Mas, no cenário geral, a gente deve acompanhar ainda um cenário mais difícil, uma recuperação. Mas, a gente tem que pensar positivo para o ano que vem, com todas as considerações. Mas, sem dúvida, essa carga ainda vem meio pesada ainda. Bom, você acaba de ouvir Tainá Drugovic, analista de mercado de boi gordo da Scott Consultoria. Ainda, o consumo interno vai patinar um pouco nas estimativas dos analistas, e, entre eles, a Tainá. Walter Puga Jr., de São Paulo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto